Fala galera, tudo beleza? Eu sou Elias Silveira e o vídeo de hoje é uma homenagem ao mestre Frank Frazetta. Com certeza é o artista do gênero arte fantástica mais um fã do mundo. Alguns dos mais talentosos ilustradores beberam dessa fonte. Só para citar alguns aqui. Jeffrey Jones, Boris Valero, Ken Carey, que é sobrinho do Frazetta inclusive. E que tem dois trabalhos assim bem famosos. As capas dos álbuns Destroyer e Love Gun da banda Kiss. Earl Norren, que é bem conhecido pelas capas do Conan. Belíssimas capas. Inclusive eu tenho um vídeo que eu desenhei uma das capas dele, do Conan. O link está aqui nos cards. Mark Schultz, Simon Beasley, David Stevens, Alex Holler, entre tantos outros. E não só artista do traço que ele influenciou, mas também filmes e diretores como John Miles de Conan Barbaro, Jorge Lucas com a franquia Star Wars e a lista é gigantesca. E a quantidade de fãs que ele conquistou por esse mundão a fora? Acho que nem dá para contar. Eu sou fã dele mesmo antes de saber que era ele. E se você também já deixa seu like aí para eu saber. Já estava perto da data do aniversário dele. Este ano o Frazetta faria 94 anos. Ele nasceu no dia 9 de fevereiro de 1928. Aí eu tive a ideia de fazer uma homenagem. Foi então que eu descobri como é difícil, quase impossível de ter arte favorita dele. Mas diz aí nos comentários se você tem alguma obra favorita dele. A parte mais difícil foi eu escolher quais eu desenharei. Então eu separei umas 30 imagens, montei o grid e fui experimentando. E eu tive alguns momentos que eu fiquei chateado pra caramba porque não conseguia encaixar uma ou outra que eu queria muito. Chegou uma hora que eu tive que fazer sorteio de algumas pra dar uma enxugada. E nessa brincadeira eu perdi um tempão. Aí não consegui postar o vídeo no dia do aniversário dele. O segundo desafio foi escolher o seu like. O segundo desafio foi escolher o seu like. E eu estava na dúvida se eu faria colorido. Mas aí eu fui fortemente influenciado pela noção que eu tenho das minhas limitações com relação a atingir um nível razoável de proximidade da qualidade das obras dele. Caraca, mais fácil seria eu falar. Sei que não dou conta. Essa homenagem ficaria pronta no ano que vem. Então eu resolvi que faria na técnica de grafite e resolvi usar o MyPaint. Eu não queria ter o recurso de manipulação de imagens. Se ficasse errado eu ia ter que apagar e fazer de novo. Isso é uma das coisas que eu gosto muito do MyPaint e eu sempre recomendo como o software traz tudo. E aí Mas a coisa não ficou mais fácil Só porque eu não ia ter que lidar Com o festival de coisas das obras do fraseiro Passar isso para Tom de Cinza também foi um desafio Eu tentei também reproduzir as obras dele Observando mais a parte abstrata Não tentando copiar um braço, uma cabeça Tanto que algumas vezes vocês vão perceber isso Eu não sigo uma sequência muito lógica de construção dos desenhos Eu foquei bastante nas formas, nas manchas E eu confesso que não foi fácil Mas foi bem prazeroso Em alguns momentos eu ficava meio minutizado Sem exageros Porque você tá ali observando a fundo Pra copiar E você acaba descobrindo os detalhes Que antes passavam batido Foi massa fazer essa homenagem Eu fiquei ainda mais fã dele Tem uma frase bem legal dele Que mostra bem como ele lidava com as suas criações Abre aspas Eu me considero um artista criativo Não apenas um ilustrador de fantasia Eu trabalho puramente a partir da minha imaginação Sem referências, sem fotografias Destaco a boa composição e design Que beira o abstrato Apesar do tema representado Fecha aspas Genial, né não? Apesar do tema representado Você precisa de definição Que é a tua visão Apesar do tema representado Apesar do tema representado Apesar do tema representado Que é a sua identidade Apesar do tema representado Apesar do tema representado E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de dar aquele joinha esperto Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no canal Eu levei umas 19 horas pra fazer tudo Estas horas distribuídas em 5 dias Eu sinceramente não sei se é muito ou pouco Eu tava curtindo o momento Então se gastei mais tempo do que devia, realmente não importa Isso é algo que ajuda muito quando você estiver desenhando Principalmente quando estiver estudando Curta aquele momento Durante os estudos de fundamentos, por exemplo Que são muito importantes, deve se focar no aprendizado Lógico, mas tem que curtir o momento também Porque senão fica algo maçante e você desanima E não estuda tudo que precisa pro seu aprimoramento Fica a dica Na hora de editar o vídeo Outro desafio Como que eu ia transformar essas 19 horas de trabalho em uns poucos minutos Cheguei a pouco menos de 30 minutos E não tava nem um pouco satisfeito com isso E foi essa frase do mestre Frazeta Combinada com algumas dicas e sugestões da minha filha Júlia Que eu consegui chegar ao que eu desejava Algumas vezes você precisa parar, descansar, escutar Depois voltar pro trabalho E enxergá-lo com outros olhos Quando o mestre Frazeta pintou a Rainha Egípcia Conta que não conseguia acertar o rosto dela Tentou muitas vezes E acabou entregando o trabalho sem atingir o resultado que ele queria Depois que devolveram o original Ele já com a cabeça fresca Disse que resolvi uns 5 minutos Tá aí mais uma lição a ser seguida E por falar em seguir Você já me segue nas redes sociais Fica mais fácil saber das novidades aqui do canal O Mercador da Morte sem dúvida é uma das obras mais famosas dele E olha só o que ele disse numa entrevista Abre aspas Fecha aspas Fala a verdade se não é bom demais Terem cutucado a ferro E por falar em cutucada Já deu aquela cutucadinha no like? Fala a verdade no madeira E por falar emexposive E por falar em uma��ade aqui do canal Só que assim acabou a göra Abre aspas Aatura e a grandeur A CIDADE NO BRASIL 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 um vídeo americano, mas não tem na brasileira. Uma pena. É isso aí galera, até o próximo vídeo, abraços e bons traços.